Ao desconfiar que algo errado está acontecendo com Lucy, David irá se deslocar novamente da cidade do Cabo até Salém, dando início à quarta e última parte da história. Então a primeira parte transcorre na cidade do Cabo até a expulsão de David da universidade e a sua partida para Salém. Lá em Salém ocorrerá, então, principalmente o estupro de Lucy e a segunda parte da história. Depois David fará um périplo pela cidade de Geórgia, onde vai pedir desculpa à família de Melanie e toma, então, contato com como era a família de Melanie e depois ele vai para a cidade do Cabo. E depois a quarta e última parte, quando ele retorna, então, para a cidade de Salém. Chegando lá em Salém, David vai perceber que realmente ele estava certo. Alguma coisa errada estava acontecendo. A sua filha Lucy está grávida de um dos estupradores. Toda aquela ladainha que ele rezou para ela, que ela devia ir no médico, para o médico, interromper uma possível gestação, ela não deu muita bola. Ela aceitou ser a mãe de um dos estupradores. Para piorar mais ainda a coisa, o David vai conversar com Petrus. E Petrus vai lhe falar, olha, é muito perigoso a Lucy ficar sozinha morando aqui. Ela pode ser estuprada de novo, pode acontecer até alguma coisa pior. Portanto, nós vamos nos casar. Eu vou casar com a Lucy, que desse modo eu posso protegê-la. O David fica espantado com aquilo e vai conversar com a Lucy. Que história é essa de casamento? E a Lucy confirma, sim, eu vou me casar com Petrus. Vou ser a sua terceira mulher. Mas como? Por que você vai fazer isso? E ela explica, eu vou fazer isso porque eu entendo que isso é um preço a pagar. É um pedágio a pagar. Pelo sofrimento que os brancos causaram nos negros durante décadas. Durante o regime do apartheid. Portanto, nós vamos pagar. Eu vou ter um filho, esse filho vai ser o produto de duas cores. E esse filho vai trazer o equilíbrio, a harmonia. Vai trazer uma vida melhor para a África do Sul. O David fala, não, venda essa terra para o Petrus. E vá para a Holanda. Vai ter seu filho na Holanda. Então, vai ficar junto com tua mãe lá na Holanda. Ela recusa terminantemente. Eu sou sul-africana, nasci na África do Sul e aqui eu vou ficar. Se esse é o preço exigido de mim, eu pagarei nessa moeda. Nessa moeda tão conhecida pelos nativos, tão conhecida pelos negros. A moeda do sofrimento. É muito interessante porque a Lucy, conscientemente, mas o David, inconscientemente, eles vão tomar a mesma atitude. Eles vão se curvar diante das exigências da Nova África do Sul. Eles vão concordar com o castigo que lhe é imposto. O David não briga com a comissão. O David não contrata um advogado para defendê-lo. O David aceita a punição, coloca o rabinho entre as pernas e parte da cidade do Cabo para Salém. E vai se refugiar lá na terra da sua filha. Portanto, o David, para ele, na versão que ele construiu, ele é o herói. Que lutou com a comunidade acadêmica inquisitorial. Que lutou contra a comunidade acadêmica totalitária. Ele é o misto de herói e dissidente. Mas, no fundo, ele foi um tremendo fraco. Porque não teve coragem de enfrentar aquela situação e fugiu. Foi embora. Se curvou. Aceitou. A sua filha Lúcia, conscientemente, também aceita. Ela aceita. Aceitou o estupro. Aceitou a gravidez. E agora vai aceitar o casamento com o Petros. Ela disse, olha, o Petros não quer meu corpo. O Petros quer a minha terra. Eu vou dar a terra para ele. Eu só vou ficar com a minha casa, minha horta e meu hotelzinho de cachorro. Então, eu vou continuar vendendo minhas flores, vendendo minhas hortaliças na feira. E aqui na minha casa, vou ter um acordo verbal com o Petros que ele não pode entrar, a não ser que eu queira. Simbolizando que ela não será uma esposa para ele no sentido pleno. Porque ela não terá relações com ele, porque ele é lésbico, ela não tem interesse também no homem. E muito mais no Petros. Ela não tem interesse sexual nenhum nele. E o Petros também parece que não se interessa tanto assim por ela também, do ponto de vista sexual. Pelo menos, nada disso transparece. O que ele quer realmente é a terra dela. Petros significa pedra, força, perseverança. Luce significa luz. Petros inicialmente, ele era empregado. Tornou-se sócio. E agora, Petros será proprietário e marido. A pedra subjugou a luz. David não se conforma. Ele sai da casa de Luce, diz que não vai morar mais com ela, mas não vai embora. Ele vai para Salém, aluga um quarto numa pensão, um quarto escuro, abafado, um quarto decadente, um quarto bem vagabundo, que ele vai de noite dormir. Passa os dias inteiros lá no canil. Ele mais parece um cão na fila da morte da Beve, sua amante e patroa. Aquela que no passado lhe lembrava uma vaca. David, portanto, está numa situação terrível. Desempregado, sem grana, sequelado da queimadura, professor fracassado, compositor fracassado, pegador de prostituta e morador de um canil. Aquela raposa gulosa que comia terros coelhos não existe mais. David, quando foi expulso da universidade, estava saindo, ele foi cercado por um monte de estudantes e jornalistas que queriam ouvir dele algumas palavras sobre o assédio. E ele disse que se sentiu ali acuado, sentiu acuado por um monte de predadores. Ele não imaginava que esses predadores iriam ganhar tamanha potência e força sobre ele no futuro. Isso não passava na cabeça dele. Desonra, cujo título original é disgrace, significa também desgraça. Desonra ficcionaliza os tipos sociais que se digladiam na nova África do Sul. Nessa nova África do Sul, onde os negros estão ascendendo ao seu lugar de direito. Mas grande parte dos brancos não sabe para onde ir. Desonra trata desses tipos sociais que estão ali ficcionalizados. Petros significa esses negros que estão ascendendo social, economicamente. E a Lúcia? Lúcia era antiga riponga da paz e da felicidade. E ela agora se converteu numa nova freira. Uma freira que fez votos de castidade, de pobreza e de isolamento. E o David? David era o antigo coração louco, o escravo de Eros, a raposa predadora. E David hoje se converteu num velho maluco, tocador de um banjo infantil, morador de um canil. Ambos, David e sua filha Lucy, parecem ir numa caminhada de desonra, desgraça e autoflagelação. Onde não encontramos nenhum vislumbre de redenção. Desonra, obra maior, obra-prima de John Maxwell Coticia, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura de 2003.